Olá gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de chamar você para o nosso curso de introdução à argumentação para educadores. Vamos lá? Olá gente, tudo bem? Nós estamos aqui de novo em nosso curso de introdução à argumentação para educadores. Eu gostaria de continuar falando sobre os problemas de inferência e raciocínio, mas dessa vez tentando propor algumas estratégias pelas quais a gente pode eventualmente evitar esses problemas, ok? Então vamos lá! Gente, nos vídeos anteriores, que eu vou deixar aqui no card para que vocês possam acessar, nós falamos sobre problemas de inferência e raciocínio. Nós falamos sobre alguns dados que a psicologia do raciocínio levanta sobre esse fenômeno que a gente conhece como falácia. Nós vemos, por exemplo, como os processos mentais por trás desses problemas de raciocínio e inferência, como eles afetam, por exemplo, o raciocínio dedutivo, como eles afetam o raciocínio indutivo, como eles afetam o raciocínio informal, mais comum nas situações argumentativas em que mais frequentemente nos engajamos. Então, quais foram as origens das vulnerabilidades do nosso pensamento que nós apontamos? A principal ideia tratada foi aquela que a gente vai chamar de avareza cognitiva, ou seja, o fato de que nós temos uma tendência a minimizar a carga cognitiva que experimentamos ao realizar uma determinada tarefa. Nós somos avaros cognitivamente. Nós poupamos atenção, nós poupamos esforço, nós poupamos tempo. Percebem? A avareza cognitiva é uma tendência geral. Todos nós experimentamos isso. Agora, outras coisas afetam também a qualidade do nosso raciocínio, obviamente. Razões também que fazem com que a gente acabe tentando minimizar o esforço. Muitas vezes, a falta efetiva de tempo ou interesse para o engajamento numa determinada situação argumentativa faz com que o nosso raciocínio ali acabe sendo empobrecido. Algumas vezes, isso tem a ver com hábitos mentais viciosos que foram sendo formados ao longo da nossa vida, que nunca foram corrigidos por nós, e acerca dos quais a gente nunca percebeu o seu aspecto problemático. E é claro, também, é uma razão importante dos nossos problemas de raciocínio e inferência, muitas vezes a falta de competência, a falta de treinamento. Nós nunca fomos educados para reconhecer formas válidas de raciocínio ou formas inválidas de raciocínio. Nós nunca chegamos, por qualquer razão que seja, inclusive a falta de oportunidade, a conhecer, a estudar esse tema tão importante. Então, todas essas são causas das vulnerabilidades que nos afetam no raciocínio. Com relação a isso, tem algo importantíssimo a apontar, que é um fenômeno conhecido como efeito Kruger-Dunin. Em que consiste o efeito Kruger-Dunin? Veja, muitas pessoas, por um lado, experimentam isso, uma falta de competência em alguma área específica, alguma falta de competência em algum domínio intelectual, por exemplo, como é o caso, a competência para argumentar, para raciocinar dedutivamente, indutivamente, enfim. Então, algumas pessoas têm isso, essa falta de competência. É muito comum, e esse é o efeito Kruger-Dunin, que isso esteja associado a uma auto-percepção equivocada, em que a pessoa supõe acerca de si mesmo, que é mais competente do que o que na verdade é. Veja, quais são as duas coisas aí associadas? Por um lado, a nossa baixa competência, por outro, a nossa elevada confiança. Veja, se você tem baixa competência, a sua elevada confiança é uma ilusão, é um equívoco. Só que quando você junta essas duas coisas, em que isso resulta? Resulta numa dificuldade de enxergar as próprias limitações. Então, se você tem baixa competência em uma determinada área, e você é super confiante, a sua tendência é nunca olhar, nunca aveiguar, nunca avaliar as suas próprias limitações, por efeito da sua grande confiança. E essa sua grande confiança, por sua vez, é alimentada pela sua falta de competência para enxergar as limitações. Então, veja, o efeito é esse. Quando você tem essas duas coisas, confiança elevada e baixa competência, isso impede você de enxergar as suas limitações, os seus problemas. E é claro que impede você de corrigir as suas limitações e as suas dificuldades. O que Kruger e Dunen, dois pesquisadores, observaram, é que na medida em que você consegue fazer com que a pessoa melhore as suas competências, principalmente no domínio intelectual, mas também no domínio social, quando você faz com que essas pessoas melhorem essa competência, isso vai causar um efeito na autoconfiança delas. Isso vai diminuir a confiança. Mas por que vai diminuir a confiança? Porque elas passarão a enxergar a sua própria limitação, as suas próprias dificuldades, os seus próprios erros. Então, elas terão uma autopercepção mais acurada. Não é interessante isso? Por essa razão, a gente pode pensar, sim, em alguns remédios para os problemas de raciocínio e inferência, os quais a gente precisa evitar, né? Aquelas falácias mencionadas nos vídeos anteriores, assim como tantas outras que a gente não pôde listar, porque é impossível ser exaustivo com relação a todos os tipos de falácias. Então, algumas recomendações que a gente pode fazer são as seguintes. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer justamente isso que eu estou sugerindo aqui nesses vídeos. A gente precisa se familiarizar com os tipos de erro que a gente precisa evitar. Conhecer essas falácias, entender o mecanismo dessas falácias, permitirá eventualmente que nós reconheçamos essas falácias no argumento de outras pessoas, mas que também eventualmente reconheçamos essas falácias no nosso próprio raciocínio, a fim de corrigi-las ou evitá-las. Uma outra coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa competência e evitar esses problemas de raciocínio é buscar conhecimento e principalmente compreensão acerca da linguagem, de maneira que nós sejamos mais sensíveis ao fato de que a linguagem é uma ferramenta extremamente flexível, os significados são extremamente fluidos. Os usos da linguagem são muito diferentes e isso muda tudo quando a gente está inserido em algum contexto com suas regras próprias. Então essa sensibilidade à linguagem, esse cuidado com a linguagem também vai fazer com que nós evitemos muitos erros e problemas. É claro que um esforço intencional e consciente para dedicar mais atenção e esforço mental em certas situações em que estamos raciocinando e é claro em que estamos argumentando vai fazer alguma diferença. Esse cuidado, esse interesse maior pelo processo de pensar quando estamos argumentando. É claro que isso também vai fazer uma diferença. Conscientemente evitar o descuido, evitar o desleixo, dedicando atenção, dedicando esforço, buscando informações mais completas, alternativas diversas para a solução de um determinado problema de raciocínio, tudo isso faz diferença. A gente também pode e deve investigar os próprios hábitos mentais para identificar aqueles que são viciosos, que são problemáticos, aqueles hábitos pelos quais somos levados a incorrer nos mais diversos erros. E por fim, é claro, atentar para os nossos próprios vieses, por exemplo, avisados por esses estudos que a gente está mencionando, avisados acerca da heurística da representatividade, da disponibilidade, da excepcionalidade, do viés de crença, do viés de confirmação e vários outros como o viés do meu lado, a nossa tendência a crer e aceitar raciocínios e inferências que favorecem a nossa própria posição. Eu não mencionei várias outras heurísticas e viés, mas são muitos e a gente precisa conhecer a todos. Eu espero que vocês tenham percebido que basicamente em todas essas estratégias há aí um esforço de buscar ser reflexivo acerca do próprio pensamento, ou seja, tomar o próprio pensamento como objeto de reflexão, como objeto de avaliação, de monitoramento, de crítica constante. É nisso que consiste a capacidade metacognitiva, ou seja, cognição é pensar, então metacognitivo é pensar sobre o pensamento, pensar sobre o próprio pensamento. Ok? Eu espero que tenha sido útil, eu espero que seja proveitoso para que a gente possa evitar os erros, espero que tenham gostado, e se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Valeu gente, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.